Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Humanos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabras, ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Além disso, dá uma força aqui pro canal também. Então dá uma conferida lá, mano, você tem alguns controles muito lindos mesmo. Tenho certeza que você vai curtir. E bom, pra começar, eu quero falar da loja. Tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei que a loja ia ser atualizada de forma surpresa, vou dizer assim, hoje e logo depois do meio-dia, e realmente foi atualizada. Só que mano, a Epic Games beitou todo mundo, enganou geral da comunidade. Porque o que todo mundo tava pensando era, o que faria muito sentido, né? O lançamento, ou da skin do Obi-Wan, né? Que já tinha, já apareceu um teaser, né? Como dá pra ver na tela, no final de um videozinho, né? Publicado pela Epic. Porque ontem, né? Foi o dia do Star Wars, então se o Obi-Wan chegasse hoje, não seria uma super surpresa, tá ligado? E outra, né? A teoria seria o lançamento da skin da Havana, da Feiticeira Escarlate. Já que hoje, né? Também tem o lançamento do filme, né? O oficial, né? O dia oficial é hoje. Aí do Doutor Estranho, né? Ou seja, tudo tava indicando que uma dessas duas skins, ou Obi-Wan ou a Feiticeira Escarlate, ia estar sendo lançada hoje à tarde. Só que não foi isso que aconteceu. A Epic Games sabe, né? Que enganou geral. A Epic Games sabe que todo mundo tá esperando o lançamento de uma dessas duas skins. Mas o que aconteceu? Basicamente, né? Foi a volta aí do conjunto do Master Chief e também o conjunto Delta 1. Aí você tá se perguntando, tá? Mas por que diabos esses itens voltaram hoje à tarde? Tem algum significado? Ou foi só uma trollagem muito rara por parte da Epic Games? Bom, a Epic trollou 50%, né? Porque eu sabia que hoje todo mundo ia teorizar o lançamento do Obi-Wan, da Feiticeira Escarlate. Mas não foi em vão, tá? A volta desses itens na loja. Porque pra quem não sabe, né? Isso tem relação com o Xbox. Hoje a Epic Games divulgou uma nova parceria com o Xbox que tá voltando uma maneira de você jogar Fortnite no iOS. Exatamente! Oficialmente, Fortnite pode ser jogado agora no iOS. Olhem só, esse vídeo aqui foi postado porque a Epic Games agora, né? Eu divulgou uma parceria com o Xbox Cloud Game. Que você pode jogar Fortnite através, então, do site deles. Tanto no iOS, né? Como iPadOS, celulares e tablets Android. E também você pode jogar no seu PC, né? Através do Windows. Ali é só você entrar no site. Que eu vou, inclusive, deixar até aqui na descrição do vídeo. Caso você já esteja aí pelo seu iOS, você pode deslogar agora mesmo. E você não precisa de nada, tá? Você não precisa aí ter o Xbox Game Pass. Não precisa ter assinatura em nada, né? Com relação ao Xbox. É só você entrar no site, logar e pronto. Você já consegue jogar Fortnite aí praticamente qualquer plataforma através disso aí. Claro, né? Pra quem joga no PC não faz sentido jogar através do site. Pode baixar o jogo que é muito melhor. Porque a gente sabe que tem um certo travamento. Tudo não é 100% liso, vou dizer assim. Como de fato, né? Nas outras plataformas. Mas já é uma maneira de você, né? Que tem iOS e não tem outra plataforma conseguir jogar o Fortnite. E eu até tinha comentado sobre isso não faz tantos dias atrás, né? Que tinha vazamentos indicando que alguma coisa importante ia estar chegando pro Fortnite Mobile. E tá aí então, né? Essa parada aqui. Que realmente é bem importante. Só que não foi, né? Digamos que a volta oficial do Fortnite na App Store, né? Tipo, como era antigamente, né? Antes da treta com a Apple e tudo mais. Mas a Epic Games tá dando o jeito dela, né? Do pessoal que joga no iOS jogar Fortnite de novo. Tipo assim, a Epic Games tá sendo bem malandrinha, né? Vamos combinar. A Apple tem certeza que não gostou nem um pouco disso. Mas enfim, a parceira é envolvendo aí o Xbox Cloud Game. Então lembrando, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Só você entrar no site. Não precisa ter assinatura em nada. Só você, né? Vincular ali sua conta, fazer login e tudo mais. Que você já consegue jogar o Fortnite aí no seu sistema iOS. E além disso, a Epic Games tá disponibilizando uma recompensa. Pra quem jogar uma partida aí através do Xbox Cloud Gaming, tá? Que é o estilo exclusivo, né? Pra skin do Master Chief. O estilo preto fosco, como dá pra ver na tela. Então se você tem skin do Master Chief ou tá pensando em comprar. Tá aí um estilo exclusivo, né? Que você pode conseguir através do Xbox Cloud Gaming, né? Se você joga no PC, pode logar ali no site, né? Como eu disse, no PC e tudo mais. Que também é muito simples. Então tá aí, mano. Se você conhece alguém, né? Que jogava no iOS. Que pretendia voltar a jogar, né? Ter uma maneira de jogar Fortnite mais uma vez. Através do iOS. Não é, tipo, como eu disse, né? Como era antigamente na App Store e tudo. Mas a Epic Games deu o seu jeitinho, né? Brasileiro, vamos dizer assim. De colocar de volta, né? Talvez a Apple, né? Não goste nem um pouco disso. Tenho certeza que não. Mas enfim, né? Tá aí então Fortnite de volta oficialmente no iOS, mano. E bom, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito, então, né? Dos desafios que foram liberados hoje, né? Hoje é quinta-feira, todo mundo sabe. É liberado desafios semanais. Então eu tô mostrando na tela para vocês as missões, né? Que foram liberadas hoje mais cedo. Então, né? Se você tá afim de upar um pouco mais o nível aí na temporada, tem uma maneira bem da hora, né? As missões sempre dão bastante XP que você pode já estar fazendo aí na sua conta, tá? E, manos, hoje já foi financiado 100% então, né? Um dos helicópteros. O que fica localizado, né? No posto avançado do 7 ao norte ali da Lenharia Aja Lenha, tá? Então ali você já pode encontrar um dos helicópteros, beleza? Então é assim como foi ali, né? Com o veículo lá do ônibus, né? Quanto mais financiamento, mais helicópteros vão aparecendo no mapa. E esse aí já pode ser encontrado bem ao norte da ilha. É uma notícia interessante, né? Porque o helicóptero é um veículo que faz bastante diferença, né? Ele pode ser usado, né? Tipo, de uma forma muito boa para movimentação. Porque ele é muito rápido, é aéreo. Então não tem, tipo, não tem ali o mapa atrapalhando, vou dizer assim, tá ligado? Então tá aí, né? Se você curte helicóptero, uma parada interessante. E uma coisa também para ser comentado aqui é sobre a skin da Wanda, né? Eu comentei que a Feiticeira Escarlate não foi lançada hoje mais cedo, né? Porque o game estrolou. Mas aparentemente ela vai ser lançada hoje à noite. Ou seja, daqui a pouquinho, né? Alguns leakers comentaram que foi vazada a sessão da loja chamada Feiticeira Escarlate. Então tudo indica que daqui a pouquinho mesmo a skin vai estar chegando aí finalmente no Fortnite. E voltando a falar um pouco sobre a loja. Ontem à noite foi lançado então o pacote de Ascensão Cavaleiro Ômega. A skin já tinha sido vazada. Tá aí então uma variante diferenciada do Ômega. Muita gente não tá gostando disso, mas a gente sabe que não é a primeira vez que uma skin do Paz se volta de forma diferente na loja. Mas enfim, tá aí então o Ômega, uma skin bem antiga no jogo que muita gente não teve a chance de conseguir. Agora pode estar comprando essa variante aí na conta. Custa R$1.200, mas lembrando que vem ali o livro que você faz missões, que você consegue upar bastante níveis. E também tem os outros itens ali, a picareta com estilos, outro estilo também que você vai desbloqueando, beleza? E ali em cima tem um recado que as missões podem ser concluídas a partir do dia 4 de maio até o dia 3 de junho. Ou seja, é uma parada bem interessante, mas acredito que esse pacote vai ficar na loja por um bom tempo. Então pensa aí se você tá afim de comprar uma skin bem icônica, o Ômega com certeza muita gente curte. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou do bait da Epic Games? A Epic Games é muito malandrinha, né? Enganando aí a Apple basicamente, colocando o Fortnite de volta no iOS através do Xbox Cloud Game. E também é malandra com a comunidade. Todo mundo imaginava que hoje ia chegar a Obi-Wan ou a Feiticeira Escalarte. Não foi nenhum dos dois, tá ligado? Lembrando que as skins ainda vão estar chegando, mas infelizmente não foi hoje. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito mesmo. E claro, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que agora tem uma maneira oficial de você jogar Fortnite no iOS. E lembrando, se você jogar no Xbox Cloud Game em uma partida de Fortnite independente aí de sua plataforma, você consegue estilo exclusivo ainda pro Master Chief como eu falei antes. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Fui! E aí